Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tô feliz de ter você aqui na minha frente, Caio. Obrigado, Caio. Porque tá vivo. Porque a história dele, não foi brincadeira, não. Essa pessoa podia hoje tá... Podia ter virado história, né? Podia, podia tá visitando o Titanic você hoje. A verdade é essa. Você tava onde, Caio? Eu tava aqui no Rio, e minha mãe faz aniversário dia 28 de dezembro. E a minha família tem o costume de ir pra Angra, ali pra região da Costa Verde, pra passar o ano novo. A gente falou, cara, esse ano, 2019, antes de pandemia, essas coisas, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos transformar a ida pra Angra já numa festa, já numa comemoração. Costa. Então a gente foi, eu e um tio meu que tem barco lá, pegamos um barco lá em Angra, voltamos pro Rio, pegamos a família toda. De barco? De barco. Olha eles! E assim, diazão, sol, passamos na ponte Rio de Janeiro, é uma alegria, uma alegria. Tudo perfeito, mamãe comemorando, tudo lindo. E aí, cara, depois de ver muita praia e tal, dia lindo e tal, eu falei, gente, vou dar uma cochilada. Às vezes é num piscadólico que muda tudo. É que muda, engraçado, né? Aí dormi maravilhosamente bem, só que eu já acordei meio que num solavanco, assim, senti um tranco. Ah, pegou um buraco, às vezes. É, às vezes é. Aí eu levantei e falei, gente, esquisito. Mas tudo bem, né? Acontece, o mar tá mexido e tal. Fui pro banheiro. Xixizinho. Um xixizinho, é. Tô ali, né? O banheiro é bem pequeno, é um quadradinho, assim, né? Banheiro de barco. Ah, gente, que trajei as banheiras de barco. Tô aqui e aqui tem uma escotilha, né? Aquela janelinha. Escotilha é a janela redondinha do barco. Exato, que você vê o mar, o céu, você vê tudo. Bonitinho. Aí, do nada, eu tô aqui fazendo meu xixi e eu tô percebendo que eu tô inclinando, e inclinando, e inclinando. E aí, quando eu vejo, a escotilha já não tinha mais céu, não tinha mais água, só tinha água. A janela tinha água, né? A janela era só água, água. Até o momento que essa janela abriu. E começou a entrar água, 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 e eu não conseguia sair do banheiro, porque a pressão da água era tanta, que a porta abria pra dentro e eu não conseguia, de jeito nenhum, abrir. E eu falei, é isso, eu vou morrer no banheiro desse barco, fazendo xixi. Tristíssima, amor. Tristíssima, ninguém ia nem saber lá em cima. Não, ia morrer com o pito na mão ainda. Açaram ele aqui assim, ó. Muito ruim. Jaterrimo. Isso tudo, obviamente, durou, sei lá, três segundos, né? Foi muito rápido. Mas a água chegou assim, no meu peito. Não? Chegou. Pensei que eu realmente fosse morrer afogado dentro do banheiro. E aí a lancha desvirou, voltou ao normal, eu consegui abrir a porta, a água saiu. O carro já estava completamente instaurado. Era óbvio, né? Eu subi pra onde estava o meu tio, que estava pilotando, e eu falei, cara, você está ficando maluco? Que manobra é essa, irmão? Que brincadeira é essa? E aí ele botou a mão no meu homem e falou, desce, bota colete em todo mundo, porque eu perdi completamente o controle da lancha. Tipo, ferrou. E ele me falou que a gente tinha perdido um dos motores. Como a gente perdeu um dos motores, a lancha estava bambiando. Perdeu, tipo, caiu no mar, é isso? Não, tipo, parou de funcionar. Parou de funcionar. Às vezes a menina estava aqui agora. Eu vi o motor, estava aqui. Perdemos. Não, parou de funcionar. E aí a lancha toda inclinada, a gente na rexinga da Marambaia, graças a Deus tinha sinal de celular, então a gente conseguiu ligar para os bombeiros, bem rápido. Eu roubo um bombeiro. Só que assim, até eles chegarem, foram alguns 20 minutos, 30 minutos. É que você estava na Avenida Brasil. Exato, de desespero. E a nossa grande parada era a gente pula ou a gente espera virar, porque a lancha estava assim, parecia o João Bobo, sabe? Que é de brinquedo. Sei, sei, sei. E aí o nosso medo era, cara, se a gente ficar e ela for, ela vai levar todo mundo junto. Então vamos pular, vamos pular, vamos pular, até que uma tia minha deita no meio do chão da lancha, cruza os braços e fala, eu vou ficar aqui. Ela já quer enterrar. Eu estou em choque, eu não consigo fazer. E as filhas dela, desesperadas, olha aqui, ó. Muito ciente, né? Eu estou completamente em choque, não tenho condição. E assim ficamos nesse desespero, nesse caos. Com o tia, como se chama a tia? Daniela. Tia Dani aqui, tirada, o pessoal vai pular, deixa só a tia um minuto aqui. Exatamente, era bem isso, literalmente. Tia, vamos só ajudar a tirar a água, tia. No meio do caos. E aí no meio desse caos, choro e tal, eis que vem um helicóptero. dos bombeiros. Chegaram. Chegaram, e aí a gente, que bom e tal. E aí eles lá de cima fizeram pra gente assim, e a gente falou, é, caramba. Aí o helicóptero, deu medo. Não! Foi embora? Meu Deus. É, porque, é porque... Cara, mas é porque eles fizeram assim. Eles fizeram assim pra gente, tipo assim, chegamos. Pra gente era isso, chegamos, tá tudo bem. Só que a gente fez assim, acho que a gente entendeu, ok, então não preciso. Revolveu. Aí, mas não. Chamamos à toa, perdão. Pois é. Não, mas depois eles se ligaram, que a gente falou, não, pelo amor de Deus. Eles entenderam, eles entenderam o que tinha acontecido, voltaram. Que loucura. E aí começou todo o processo de salvamento, que a gente tinha que pular no mar, jogava aquela rede, tipo de pesca de siri. De pescar, lula, é? É. Sim. E a gente nadava até a rede, te levantava, a gente ia todo troncho na rede. Na rede? Na rede, pendurado. E um quantos por vez? Por fornada? Dois por fornada. Até a areia. Boa. E tia Daniela, não foi primeiro, tia Daniela? Foi, foi, foi. Tia Daniela, quando o bombeiro veio, ela já escalou a porta aqui. Ela tinha que ir, ela tinha que ir. E aí a gente foi nesse processo e o bombeiro já tava pro meu tio falando, abandona o barco, vai virar essa porra, tipo, vambora, vambora. E meu tio, não, eu vou levar, eu vou dar um jeito. Perder um barco é chato. Exatamente. E aí no meio desse processo, ele virou pra mim e falou, Caio, agora a gente tá aqui, vai dar tudo certo, a gente sabe nadar, vamos tocar esse negócio, vamos levar até lá. Vamos? Eu falei, não, não vou. Ele tentou buscar um pariado. Aí eu falei, não vou. Ele, por que, você tá com medo? Eu falei, até estou, mas não é por isso, é porque eu nunca tinha andado de helicóptero. Então eu falei, agora a oportunidade que eu tenho é essa. Verdade. E eu vou andar de helicóptero. Olha quem quebrou esse motor, menino. Ai, ai, ai. É assim que a gente pega. E aí fomos, fomos no helicóptero dos bombeiros, deu tudo certo. E aí chegamos em segurança em casa. Mas pera aí, o tio, o tio ficou no barco e levou? O tio ficou e levou. Levou o barco? Levou, levou. Chegou? Chegou, deu tudo certo. E o barco funciona, então, até hoje. Então, funciona. E o que a gente descobriu no dia seguinte? Uma prima minha dormiu e deu uma cabeçada no botãozinho que desligava. Não, não. Não é possível. Não é possível. E foi por isso que a gente quase faleceu mesmo. Porque minha prima... Ela desligou o botãozinho. Ela desligou. Esse botão podia ter uma capinha. É, não é uma coisa. É, você vai uma proteção do botão que desliga o motor. Uma vise, danger, perigo. Que doideira. A gente tem as imagens. Temos. Mentira. Temos imagens. É, olha aí, bota aí. Olha isso. Olha, eu lá embaixo. Olha lá, o bombeiro. Que loucura. Que loucura. Mas perceba que depois ficou tranquilo. Tinha bom humor. Bota de novo esse vídeo, que ele é uma maravilha. Deixa eu ver o barco afundando ali, que é interessantíssimo. Olha lá. É a minha prima. Tô. Olha, Scott. Ele ali com o pau de fora. Cara, ele todo molhado, você viu, né? Agua entroce. Todo mijado, coitado. Ai, de casa. Que loucura é isso? Gente, isso é... Nossa. Olha, que aniversário, hein, mãe? Puxa vida, gostoso pra caramba. Foi, olha. Andou de helicóptero, nunca tinha andado de helicóptero. É, que presentão. Presentão. Ah, pelo amor de Deus. Esses são filhos maravilhosos. Maravilhosos.